E sejam todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui de Farm Simulator 22 galera e terminecendo o nosso episódio 156 galera aqui da nossa série aqui da Fazenda Ponta e Funda e moçada Temos aí com mais um episódio show de bola aqui da nossa série pra vocês moçada Temos hoje aí galerinha pra estarmos comprando a nossa nova colheideira aqui pra Fazenda e vocês já puderam ver no título e também na capa do nosso episódio de hoje moçada A gente vai estar comprando uma nova colheideira da Clash moçada exatamente uma colheideira da Clash galera vamos dar uma diferenciada legal aqui na nossa série beleza Vocês são inscritos bastante inscritos e falaram pega uma colheideira diferente uma colheideira que tu nunca traz aqui uma marca que tu quase não traz aqui nos nossos vídeos gurizada Então por isso eu pensei por que não uma colheideira diferente uma colheideira da Clash aqui pra nossa série né gurizada Então vamos lá gurizada hashtag Clash já a gente vai estar adquirindo a nossa colheideira hoje a gente vai estar indo buscar ela lá na loja Então provavelmente vamos estar inaugurando ela talvez ainda hoje se der tempo é claro tá gurizada Bom bora lá buscar então a nossa nova colheideira aí Bom a massa aí gurizada a gente leva depois qualquer coisa tranquilo a gente vai comprar ela com uma plataforma de 50 pés quase igual a nossa X9 A X9 tá com 60 né e vamos colocar 50 pés ou talvez futuramente possamos colocar 60 pés na Clash também tá gurizada Então é claro já deixe tua hashtag Clash e é claro eu sei que você vai pular o vídeo pra tá indo ver diretamente a compra da Clash já né gurizada É eu sei gurizada Mas faz parte também lembrando moçada temos fazendo live todos os dias pela parte da manhã e pela parte da noite lá no nosso querido tiktok gurizada Então quem não segue nós lá ainda moçada link na descrição vai lá segue nós lá gurizada É claro compareça nas lives trocar uma ideia com nós lá e também possivelmente estar jogando com nós Nas nossas lives lá gurizada com o tempo fechou Por causa que a gente faz bastante live no multiplayer da gurizada Jogando com a gurizada lá Console e PC né Então você pode ter a oportunidade de jogar junto comigo lá o farmlizão né gurizada Então é isso aí moçada bora que bora partir Lá pra loja buscar O nosso novo Maquinão né Nossa nova Clash gurizada É vamos comprar uma Clashzinha gurizada Quem diria que a gente ia pegar e comprar uma Clash né É O Rian e suas inovações constantes né gurizada Temos que comprar uma Clashz Pô Eu dei uma piscada aqui gurizada Eu tô Deixei aqui o telefone Num jogo que eu tava assistindo de futebol gurizada Que deu uma piscada pra olhar pro lado assim Piscou Foi o caminhãozão barranco Perdão gurizada Eu não posso perder meu Liverpool né gurizada Eu não posso deixar de gravar também Então já deixo ali na segunda tela do telefone Passando o jogo Às vezes em quando eu dou uma olhadinha de ladinho assim Né gurizada Pô mas vamos que vamos moçada Bora lá Bora comprar nossa colheideira hein Ah é ruim gurizada Eu não gosto desse asfalto do ponto e fundo Na moral Essas tartarugas gurizada É pra acabar Eu sei que tem que andar certinho Bonitinho Mas essas tartaruguinhas Poderia ser diferente né Eu me dá ódio delas gurizada Não consigo andar reto Vocês sabem que o reanzão é barbeiro né Então Eu já tô acostumado né gurizada Mas mesmo assim me dá ódio desse trem Essas tartarugas aqui Que tem no asfalto Fiz aquela vontade de dar uma bordoada nessas tartaruguinhas Fazer elas caminharem de uma vez Já que São umas tartarugas mesmo Ficada mais sem graça do rei né Mas beleza Beleza é pouco também né Mais simpatia também do rei também Bom mas é isso aí né gurizada Estamos chegando na loja Hora de comprarmos então A nossa colhedeira E também a plataforma dela é claro Bora lá então moçada Comprar a nossa Class Lechon gurizada Tá aqui moçada ó Class 8 8 800 Lechon né A gente vai comprar ela com motor 8900 Beleza Vamos colocar aqui já uns pneus da Michelin Que eu gosto Amo os pneus da Michelin Gurizada acho que Fica muito mais top Na colhedeira da Class tá Bom Aqui temos Pra tirar esses trem Tem os Estados Unidos né Tá Aqui a numeração Não precisa colocar os números Algorizada Bandeira Ó dá pra deixar só uma Ó dá pra colocar duas Eu vou colocar duas Que eu acho que fica legal Antenas Ó Igual da X9 Top Adesivo É aqui daí tem o nome dos caras galera Eu vou deixar a minha com Aqui ó Fé em Deus e o adesivinho ali do lado Bandeira no cano também acho que fica legal Interior Vou colocar todos os detalhes possíveis Bandeira do lado Fica interessante também GPS E cor da roda Vou deixar a preta A cor da roda Tá gurizada 1 milhão 191 mil gurizada Beleza Bom Agora é a hora de comprar A plataforma da nossa Class tá Então bora pular aqui pra frente E comprar a de 50 pés da GTS Aqui também gurizada Não vou mexer nada Só comprar aqui Mais 1 milhão 2 milhão 2 milhão 224 Galera É muita grana numa plataforma Né É dinheiro pra dedão Numa plataforma Mas assim É o preço Não adianta Bom Comprar aqui Acho que não precisa eu pegar Essa tão grande Gurizada Então vou pegar a grandona Mesmo Senão parece que não vai Ir Bom Resumindo Não vai dar Pra levar A plataforma E a coledeira Numa viagem só Então resumindo gurizada Eu vou ter que levar Um por vez Infelizmente Então primeiramente Levar a plataforma Né Primeiramente Levar a plataforma A plataforma A plataforma A blat Blat Tá Beleza Gurizada Tá Pera Vamos 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 Não Não Fica dando Tab Não Aqui ó Ó o roncão, gurizada, da bichinha O único adesivo que eu não gostei nela Foi esse aqui, né Quem sabe eu sou fã da John Deere, né Então já não gostei desse adesivo Mas tirando a questão do adesivo, ela é bonita Ó Hoje aqui pode já, né, gurizada Nem sei que dia tá saindo esse vídeo pra vocês Mas dá de tomar um golinho, né Bom, lá tá fora, mão de 50p Olha o diretão dela ali em cima, gurizada No Gurizada, ó, pra quem não sabe Escrever class aí, ó, hashtag class Então Fechou? Deixa tua hashtag aí, gurizada Tá, beleza, moçada Bom, temos tempo, vai dar tempo, creio eu De levar a colherdeira e plataforma lá pra fazenda ainda hoje Tá Também se não der tempo hoje Amanhã no início do episódio A gente já tá chegando lá com a colherdeira também, né Opa Esqueci que tem Que fazer mais aberto, gurizada Eita, não, ele é um salusque Tem que fazer mais aberto a curvita Hashtag Tem... Tem... Tem que fazer mais aberto Tem que fazer mais aberto Tem... 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 Opa! 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 Meu Deus, gurizada, pera, pera, vamos fazer devagarinho, eu tô com pressa pra ir buscar a máquina. Vamos fazer bonitinho, senão vocês não querem me bater depois. Vou tentar dirigir mais sério tinha aqui, gurizada. Tá mais bonito, né? O vídeo também, é. Ah, verdade, eu poderia ter colocado com prancha de plataforma. Essa coisa aqui já levava a máquina embora, né? Pra massa, hein? Ah, nem lembrei, gurizada. É uma cabeça de melão estranha. Ah, posso chegar aqui na fazenda e pegar outra, gurizada. Já faço esse serviço de levar a massa embora. Bom, nem lembrado. Podemos fazer esse serviço já, gurizada. Já que eu vou ter que descer buscar a class, né? Já pego, já faço o serviço dela e vai embora a nossa macizona também. Ó. Pensei bom, bonitinho agora. Ah, fiz muito fechada. Perdão, gurizada. Tá. Deixa eu pegar a massa aí aqui embaixo. Beleza, gurizada. Bom, o que que eu vou fazer? Já que eu tenho que pegar outra prancha, moçada, pra facilitar um pouco a minha vida e fazer esse carregamento aqui com vocês ainda, eu vou só pegar e alugar essa prancha nova e desalugar essa aqui já. Ó. Eu faço mais rápido, coloco a plataforma aqui com mais de força mesmo. Perdão. Tá, mas só pra facilitar um pouco a minha vida, pra gente conseguir fazer tudo que eu quero nesse vídeo ainda, tá moçada? Não quero que fique muito dois vídeos transportando uma máquina, né? Acho que nem vocês inscritos querem isso. Bom, amanhã já é inaugurando a máquina nova. Ai, 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 vai dar B, ó. Vai dar B, ó, vai dar B, ó, vai dar B, ó. Vou deixar aqui, peraí. Vou deixar aqui que vai dar B, ó. Tá, que letra aqui eu aperto, ó. Tá, beleza. Eu giro aqui agora. Tá, que trago a colherdeira, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir subir por aqui, gurizada. Deixa eu arrumar o caminhão mais pra baixo ali. Legal, mod de força. Será que não tem roda transporta essa máquina aqui, gurizada? Deixa eu ver. Vamos ver aqui na parede aqui, gurizada. Aqui, ó. Falta transporta aí, gurizada. Falta transporta aí, gurizada. Falta transporta aí, curizada. Soglos! Nossa senhora, gurizada. Não é possível, gurizada. Não é possível, gurizada. Não, 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 não. Sem chance, gurizada. Bom, mas moçada, vou tentar fazer esse carregamento aqui dessa colideira em off. Estava pensando como é que eu vou fazer para carregar ela, beleza? Mas vamos dar um jeito de carregarmos ela em off, beleza? E é claro, amanhã trouxemos o nosso novo episódio da nossa série. É claro, começando aí a nossa colheita do feijão e também inaugurando a nossa nova colideira da class, beleza, gurizada? Bom, então quero agradecer a todos vocês que assistiram mais um vídeo aqui da nossa série. Perdão as barbeiragens, gurizada. Mas espero que vocês tenham curtido a nossa nova colideira da class aí, tranquilo? Bom, então um forte abraço a todos vocês inscritos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera.